Hoje eu tava tão linda, mas nem tava se sentindo assim Hoje eu vou agora as fita, vou te tratar com carinho Fiz o correio no becão, o legal toca depois Hoje eu pego uma de dez, hoje fica tudo dois Disse que tava de fase, hoje então vamos zerar Fica de boa, princesa, pipa de resgatar Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix Você na cara, vários hits, do nada pedindo pente Meu arsenal tá na pala, gostosa e contato na cara Tripada e quitada de praga, balança bombante pro lança Jogando demais, nunca canse Dote o que eu nem quero distância Deu sim, não vem de alavança Nós malando, não equivoco Maldir que sempre eu tô com o chão Tô todo tirando no loop Os vizinhos botando as mochis Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix Sou fabrejo Netflix, você na cara, vários hits Sabe que pode confiar, seu colo é tono pra sentar Seus braços me rolam todinho, movimento, me sinto quentinho Gosto de quando me toca, gosto de quando me ajeita Se eu tô de costas me abraça, me encaixa nas pernas e me beija Me trato feito uma princesa, não existe ou não vale nada Safado e nem tá na cara Pede bênção pra mãe do bebaba Perigoso, ele é de leão Bota forte a peça Dona onça tá no seu colchão Os vizinhos tão achando que é treta Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix Bora tomar um banzinho, pô Pode descansar um pouquinho Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix, pô Pode descansar um pouquinho Antes que nós só faz mais um menino Difícil esquecer nossa vez Diferente de todos os ex Chegando o carnaval Vamos ter que pular nossa vez Acaba que sempre repete Acaba que hoje eu não te vi Acaba que hoje eu tava na bad Afim de trombar por aí Vê seu sorriso de canto Tô doida pra dar pra você Tá merecendo demais, robô Vou assinar tudo pra você Ele carrega minha bolsa Ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro Não tira a calcinha, só reta de lado Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix Por cima viagem em mim Eu vou sentar com carinho Sou fabrejo Netflix, sou fabrejo Netflix Por cima viagem em mim Pode descansar um pouquinho Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver